Ei, já está sabendo do Festival de Bolhas Gigantes de Sabão? É nesse domingo aqui em Goiânia, no Parque Flamboiano Jardim Goiás. O evento para crianças e adultos começa às 10 horas da manhã e segue até às 6 da noite. Ah, essas imagens aí que você está acompanhando foram feitas hoje mais cedo lá no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno. Durante todo o dia, até os pais brincaram com os filhos. Trata-se de um projeto entre amigos que percorre as cidades pelo Brasil com essa ação que é de graça. Então basta levar um balde e, se possível, 2 litros de água e lá eles vão ensinar a fazer uma poção mágica que faz as bolhas ficarem assim, lindas e gigantes. Imperdível, né?